No início das 15 horas, certo? A vida pra ser perfeita tem que ser Hashtag mais dois A vida pra ser perfeita tem que ser Hashtag mais dois A gente vai A vida pra ser perfeita tem que ser Que a vida pra ser perfeita tem que ser E eu vou assim Pra estar com o rei E você que é sonhar A gente vai A vida pra ser perfeita tem que ser Que a vida pra ser perfeita tem que ser Hashtag mais dois Que a vida pra ser perfeita tem que ser perfeita tem que ser Que a vida pra ser perfeita tem que ser Que a vida pra ser perfeita tem que ser Que a vida pra ser perfeita tem que ser Que a vida pra ser perfeita tem que ser Que a vida pra ser perfeita tem que ser perfeita tem que ser perfeita tem que ser Que fase Que fase E hoje Que a vida pra ser perfeita tem que ser perfeita tem que ser Que fase 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 Que fase